E aí galera que assiste aqui o meu canal, tudo beleza com vocês? Hoje eu tenho mais uma dica de prata bem fresquinha que eu tava lendo lá no perfil Caio Travels no Instagram. Se você não segue o Caio, segue aí também, arroba Caio Travels. Tem muita história legal e hoje a dica é sobre um aplicativo. O aplicativo não, é um site. Na verdade também não é um site não. É um robozinho, um robô que criaram pela internet pra enviar pra você mensagens via WhatsApp ou Messenger do Facebook. É um robô que identifica 24 horas por dia as melhores promoções de passagens e você recebe tudo no seu celular. Ou pelo WhatsApp ou então se você escolher pelo Messenger do Facebook. Dá só uma olhada que eu explico um pouquinho mais agora pra você. Antes de tudo então é só entrar aqui no site viagensnaweb.com www.viagensnaweb.com E aí você já vai perceber aqui que o site já tem muita informação interessante. Você pode entender como é que funciona o robozinho. 24 horas por dia ele rastreia as promoções de passagens aéreas e te envia pelo WhatsApp ou então pelo Messenger. Você clica aqui e escolhe como é que você quer receber essas promoções. Vamos clicar aqui então pra ver. Basta enviar uma mensagem pra esse número que aparece aqui através do WhatsApp e você começa a receber as promoções desse robô que identifica aí as melhores ofertas em várias companhias e várias passagens do mundo todo. E de cara já dá pra ver algumas promoções aqui que eles colocam de alguns pacotes, de algumas passagens pra determinados lugares. Vão colocando aqui de determinados países. Mais embaixo você também pode explorar alguns destinos. Isso que é legal aqui do Viagens na Web. Eles criam um conteúdo falando aqui de vários lugares pra você saber um pouquinho mais de cada lugar. É bem interessante também essa parte aqui do site. E aqui no menu o Viagens na Web traz também informações sobre destinos. Tem guias aqui de vários destinos no mundo todo. Tem também o manual do viajante com dicas. Também tem informações sobre bagagens. Algumas novidades que envolvem o universo da sua viagem. E também informações sobre vistos e documentos. Eles trazem aqui, ó, textos com várias dicas, por exemplo, sobre como trazer vinho na sua viagem. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre como transportar vinhos em viagens nacionais e internacionais, dá uma olhada no card que eu tô deixando aqui agora. Tudo que você precisa saber sobre bagagem também tá aqui no site do Viagens na Web. Tá vendo só? Tem muita informação no site do Viagens na Web, mas o principal é isso. São quatro pessoas e um robozinho trabalhando nessa empresa pra enviar várias promoções rapidão aí, direto pelo WhatsApp, pra nem dar tempo de perder uma promoção relâmpago que aparece nos sites. Eles criam esse robô aí justamente pra analisar tudinho e de forma muito ágil ele já dispara a mensagem pro seu celular. E é simples, se você não quiser mais receber mensagens, lembrando que essas mensagens aí não são um grupo do WhatsApp. São mensagens privadas e é por isso que é importante salvar no contato do seu telefone o Viagens na Web. Logo depois de cadastrar, você vai lá e salva esse contato pra você já identificar que não é spam que você tá recebendo. E aí se você quiser parar um dia, é só mandar a mensagem parar, que o robozinho já entende que você não quer mais receber notificações e tá tudo certo. Se você quiser voltar, depois é só cadastrar novamente e você volta a receber as notificações de promoções. Eu acabei de fazer a minha inscrição aqui, tô doido pra fazer um teste e já inclusive mandei uma mensagem que eu gostaria muito de passagens de um destino pra Brasília. Eu vou pra um casamento em Natal e ainda preciso da minha viagem de volta, da minha passagem de volta. Por isso eu coloquei lá pra ver se eles me ajudam a achar um preço promocional do trecho Natal Brasília. Vou esperar pra ver o que que acontece, mas já vi que muita gente já aproveitou essas dicas, essas notificações e garantiu passagens assim incríveis, inclusive aí pra Tailândia por apenas R$ 1.500. Então faz o teste aí porque é gratuito, você não precisa pagar nada, é só cadastrar o Viagens na Web no seu celular e disparar uma mensagem pra eles via WhatsApp. Não tem erro, não tem dúvida, cadastra logo isso aí e manda, porque não tem problema nenhum, não é um grupo que vai encher o seu WhatsApp de mensagem, você vai receber mensagens de forma privada. E aí depois é só aproveitar e de repente curtir uma viagem de forma muito mais barata. Vamos ver se esse robozinho aí vai me ajudar também. E você, pra onde você quer ir? Pede aí pro Viagens na Web que de repente pode ser uma ajuda legal, uma inovação pra você viajar também de forma mais barata, não é não? Simbora então! Gostou dessa dica de prata via Caio Travels aí pra você hoje? Pois é, ó, essa aí pode ser uma inovação muito bacana pra garantir passagens de forma muito mais barata e muito mais rapidão ali pra você receber a mensagem, a notificação. Entra logo no site e efetua a compra antes da galera que recebe todas as notificações por e-mail. Pode ser muito mais rápido e muito mais baratinho pra garantir a sua próxima viagem. Curtiu então essa dica? Já sabe, deixa aí o seu jóia, taca like aí embaixo que eu agradeço muito e ajuda a desenvolver aqui o meu canal. Aproveita e também, ó, compartilha esse vídeo também pra que muita gente conheça o Viagens na Web. E é lógico, se você ainda não é inscrito no meu canal, é só clicar aqui pra acompanhar essas dicas de prata que eu tenho pra você e também as experiências em Eat, Travel, Smile, Comer, Viajar e Sorrir. Tem coisa melhor? Se inscreve aí então que a gente se vê amanhã.